Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter 2ª edição nesta quinta-feira, dia 31 de outubro. Veja os nossos destaques. Obras de requalificação das praças históricas de Natal são retomadas. Secretaria Municipal de Serviços Urbanos estima que 100 mil natalenses visitem os cemitérios públicos da cidade no dia de finados. Natal recebe a amostra Armorial 50 idealizada pelo mestre paraibano Ariano Soassuna. Vamos trazer ainda informações para os candidatos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio neste próximo domingo. Vamos receber aqui no estúdio um professor de Educação Física da UNP, professor Leandro Medeiros, que vai trazer orientações sobre alongamento e relaxamento para o dia da prova. Então vem com a gente. O Câmara Repórter 2ª edição está no ar. O Governo do Estado retomou as obras de reforma das praças históricas em Natal, entre elas a do entorno do Teatro Alberto Maranhão. A estimativa é que os serviços sejam concluídos no ano que vem. Paralisadas há quatro anos, as obras de reforma e requalificação das praças. Augusto Severo na Ribeira, André de Albuquerque e Dom Vital na Cidade Alta foram retomadas pelo governo do Estado, com perspectiva de serem entregues até março de 2025. As três praças são equipamentos contemplados no novo programa de aceleração do crescimento PAC Cidades Históricas e vão receber investimentos na ordem de 2,4 milhões. Essas obras estão acontecendo depois que o governo do Estado tratou, travou uma intensa luta para recompor esse orçamento, que havia sido injustificadamente retirado pelo governo federal anterior. Agora, graças à ação da nossa governadora, junto ao IFAN Nacional, podemos dizer que estamos com esses recursos garantidos e que essas obras serão concluídas nos próximos meses. As obras contemplam a recuperação de pavimentação e dos bancos, piso, sinalização, iluminação, ambientação e paisagismo. O psicólogo Homero Azevedo trabalha em frente à Praça André de Albuquerque. Diz que se o equipamento estivesse funcionando, ia ser possível desenvolver no local diversas atividades do Centro Especial de Atenção à Saúde do Idoso. Essa praça já está interditada há alguns anos. A gente não sabe nem o que se faz com tanto alambrado. Só fazem colocar alambrado e nada de investimento. Mas a praça em si deveria ser um espaço de lazer, de socialização. Eu trabalho aqui no setor de idosos, setor especializado de idosos, que é o CEASE. E a gente poderia fazer uma atividade ao ar livre. Uma das praças mais tradicionais e conhecidas do Centro Histórico, a André de Albuquerque, em frente à antiga catedral, também será reformada. Apresenta espaços destruídos e desgastados, com moradores de rua que espantam os frequentadores. É a única que não está isolada e na qual as obras ainda não foram iniciadas. Os funcionários públicos Jerônimo Oliveira e Geracina Borges esperam contar em breve com um novo espaço para atividades físicas. É muito importante para a gente caminhar. É importante iluminar que a pagada fica muito perigosa para a gente. Essas praças, tão logo sejam concluídas pelo governo do estado, voltarão para a administração municipal, de acordo com o que foi definido pelo termo de compromisso assinado pelo governo federal, Caixa Econômica, IFAM e o próprio governo do estado. E neste próximo sábado, dia 2, dia de finados, os cemitérios de Natal devem receber um público estimado em mais de 100 mil pessoas. Foi preparada uma programação religiosa, mas nesta semana há movimentação de quem prefere visitar o túmulo dos parentes antes do feriado. Seu Reinaldo tem muita saudade dos pais, esposa e irmãos. Todos estão sepultados no cemitério do Alecrim. Apesar do dia de finados acontecer no próximo sábado, ele prefere visitar o túmulo da família dias antes. Eu gosto de vir antes porque eu fico mais tranquilo, mais à vontade, pouca gente. Resolve tudo. Tem a gente tudo aí, tudo direitinho. Aí o resto vem amanhã, turma. Tem uns que vêm amanhã, vem no dia mesmo, né? Tem uma visita a quem aí? Minha mãe, meu pai, meus irmãos, né? Inclusive a minha irmã veio agora para cá. No dia 20, dia do meu aniversário, foi enterrada aqui. Sim, a minha esposa também. Ela morreu, faz três anos, vai fazer três anos, dia 29. Eliane também veio antes, no caso dela, para pintar e cuidar do jazigo da família. Tem que zelar, né? Porque quem vem é uma prima minha e eu, todo ano. Aí só que ela está operada da vista. E a gente mesmo da família, quem tem que zelar, né? E aí você vem também no dia de finados? Venho, venho. No dia de finados eu estou aqui, logo cedo. Tem que visitar quem tanto? Família. Mãe, sobrinho, cunhado, avó da minha mãe, tio também, irmão da minha mãe. Com a proximidade do dia de finados, os limpadores de túmulos aproveitam para aumentar a renda. Tânia, há 35 anos, trabalha no ramo. Ela cobra entre 30 a 100 reais pelo serviço. Fui pegando amizade com o pessoal daqui do cemitério e fui sendo procurada para fazer a limpeza dos túmulos. Já está há uns 30, 35 anos. E nesse dia de finados, a proximidade do dia de finados, são quantos túmulos que a senhora deve aí limpar? E qual o valor que a senhora cobra mais ou menos? Eu cobro dependendo do túmulo, né? É 30, é 40, é 50, até 100 reais. E são quantos? Tem 60 túmulos. O meu tem 60 túmulos. A demanda aumenta? Aí, com o dia de finados, a demanda aumenta. Porque tem uma renda extra, né? Manda um lavar outro, lavar, entendeu? Os ambulantes ainda não estão presentes no cemitério do Alecrim. O cadastro dos profissionais pode ser feito online junto à Censur, por site ou WhatsApp. Nós estamos trazendo agora, para 2024, para o próximo dia 2, dia de finados, uma inovação, né? Aquele cadastro que os ambulantes, aquelas pessoas que tradicionalmente vendem seus produtos nos arredores, nos entornos dos oito cemitérios públicos da cidade de Natal, faziam presencialmente. Esse ano nós estamos inovando. Você pode fazer, ou qualquer pessoa que se interesse, da sua própria casa, com seu celular, com seu computador. Basta, tão somente, acessar o site da Prefeitura Municipal de Natal, na aba que é destinada à Censur, lá, natal.rn.gov.br, na aba da Censur, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, ou através do número do WhatsApp, que também está disponibilizado lá. Vocês acessam o WhatsApp e, automaticamente, as informações já caem para você. A censura estima que cerca de 100 mil pessoas visitem os túmulos dos oito cemitérios públicos da cidade no dia de finados. 50 mil pessoas devem comparecer apenas no cemitério do Alecrim. A programação religiosa segue sendo um dos grandes atrativos dos cemitérios no dia de finados. No cemitério do Alecrim, as missas acontecem às 8 horas da manhã e às 4 horas da tarde. A atividade espírita ocorre às 10 horas da manhã e o culto adventista às 2 horas da tarde. No cemitério do Bom Pastor I, as missas ocorrem às 10 horas da manhã e às 4 horas da tarde. Os cultos acontecem ao longo do dia. No cemitério do Bom Pastor II, as missas acontecem às 10 horas da manhã e às 4 horas da tarde. No cemitério de Nova Descoberta, as missas ocorrem às 9 horas da manhã e às 4 horas da tarde. A atividade espírita acontece às 8 horas da manhã. No cemitério do Igapó, as missas ocorrem ao longo do dia. A atividade espírita está prevista para as 3 horas da tarde. No cemitério da Redinha, as missas acontecem às 7 e meia da manhã e às 4 horas da tarde. No cemitério de Ponta Negra, as missas ocorrem às 8 horas da manhã, às 10 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 4 horas da tarde. No cemitério de Pajussara, as missas acontecem às 8 horas da manhã e às 4 horas da tarde. O horário de funcionamento também será estendido. Corriqueiramente, ou seja, no nosso dia a dia, a gente costuma abrir os cemitérios das 7 às 11 horas, certo? E retornando no turno vespertino, das 13 às 17. Agora, no próximo dia 1º e dia 2, tendo em vista a celebração do dia de finados, nós faremos esse horário corrido, das 7 às 17, sem interrupção, para intervalo de almoço, certo? E também faz parte da programação do dia de finados a celebração das tradicionais missas, dos cultos evangélicos e das atividades espíritas, que são as manifestações de fé e as expressões de crédito que nós procuramos atender como um todo. Passada a eleição, o prefeito Álvaro Dias realizou nesta quinta uma mudança na composição do secretariado. Simone Silva traz essas alterações. O prefeito Álvaro Dias fez mudança no secretariado municipal, anunciadas no diário oficial do município desta quinta-feira. A principal delas é a ida de Joana Guerra para a Secretaria Executiva de Concessões e Parcerias Público-Privadas. Ela assume a vaga deixada por Daniela Mafra, que estava interina também da Fundação Capitania das Artes e será efetivada. Joana Guerra foi secretária de Planejamento na gestão Álvaro Dias e foi eleita no último dia 27 vice-prefeita. Foi escolhida pelo prefeito eleito Paulinho Freire para coordenar a equipe de transição da nova gestão. Essa informação agora é para quem deseja retirar a Carteira Nacional de Habilitação. É que o Detran divulgou a segunda chamada para o programa CNH Popular. Hugo Fernandes tem mais informações. A lista dos beneficiados com o programa CNH Popular contém 522 contemplados que deverão apresentar-se ao órgão em até 30 dias contados, a partir de 4 de novembro. Os candidatos às vagas podem conferir a lista no site www.detran.rn.gov.br. Os aprovados terão um ano para seguir os trâmites com agendamentos de exames, aulas no centro de formação de condutores e avaliações. É necessário agendar o atendimento de habilitação em qualquer unidade do Detran para abrir o processo. O programa é aberto para pessoas de baixa renda, sem condição de arcar com os custos necessários para adquirir a habilitação. E depois do intervalo você vai ver que a gente traz dicas culturais. Tem festival de teatro e a abertura da Mostra Armorial na Pinacoteca do Estado. Nós voltamos em instantes, não saia daí! A castração é a solução para o controle populacional de cães e gatos em situação de rua. Um casal de gatos pode reproduzir até 70 mil filhotes. O mesmo casal, com a sua doação para a castração, vai gerar menos 70 mil animais nas ruas. Castração é a solução. Faça a diferença pelo site www.uniompetbrasil.org. Estamos de volta falando em cultura. Tem festival de teatro começando nesta sexta-feira com uma programação gratuita. Tarsila Costa tem mais informações. De 1º a 10 de novembro acontece nos quatro polos da capital potiguar o Festival Acena Jovem do Teatro Potiguar. Eu queria aqui falar rapidinho com Tayane. Tayane é produtora para saber um pouquinho como vai ser essa programação. É gratuita, é aberta ao público, Tayane? Sim, é uma programação gratuita, aberta ao público em geral. São dez dias de atividades por toda Natal. A gente começa no TC Sol, em Neópolis. Depois vamos para o Teatro Alberto Maranhão, Departamento de Artes da UFRN. Passamos pela Educa, na UERN. Pelo Coletivo Agente, a sede do Coletivo Agente, em Filipe Camarão. A Casa Vermelha. E terminamos na Vila de Ponta Negra. E que tipo de peça, que tipo de movimento cultural as pessoas vão poder encontrar nesses dias? São dez dias de evento, isso do dia 1º ao dia 10. Então, o que as pessoas vão poder ver nesses quatro polos ao longo dessa programação, que demora mais de uma semana? São atividades formativas, artísticas, empreendedoras. Uma grande variedade, assim, dentro do que a gente consegue planejar, pensando nos artistas jovens, a dificuldade que eles enfrentam em produzir seus trabalhos. Então, a gente começa com o bate-papo formativo, que sempre abre o nosso projeto, que participam todos os grupos de artistas jovens. Vão ter mostras de processo, que são espetáculos que estão em processo de montagem. Então, ali vai ter meia hora de mostra de como é que eles estão criando esse espetáculo, mais um breve bate-papo. Vão ter espetáculos teatrais, que vão acontecer no Teatro Alberto Maranhão. São seis espetáculos que vão estar lá, sendo apresentados. Roda de conversa, atividades formativas como oficinas, ações de mediação teatral, que vão acontecer em espaços como a Educa, na UERN, e a série do Coletivo Agente, em Filipe Camarão. Vão ter workshops também. Então, assim, é uma grande variedade de atividades. E aí, lá no Teatro Alberto Maranhão, vamos ter também uma exposição visual com artistas e grupos jovens que estão participando, né, também, assim, do festival. São artistas e grupos jovens de teatro, que aí também tem trabalhos visuais, vão estar lá. E a Feirinha da Cena Jovem, que é um espaço de comercialização de produtos que são produzidos por esses grupos e artistas jovens. Tayhane, aonde as pessoas podem conferir essa programação completa, né, para ver onde se encaixa, onde dá para participar? No arroba festival Sena Jovem, no Instagram, tem todas as informações, com os locais das atividades, as datas, os horários certinhos. Então, assim, toda a programação está lá. É de fácil acesso, assim, né, de fácil. Tem também a programação, boa parte da nossa programação é acessível em Libras, né. Então, assim, é uma programação bem recheada, tem lá essas informações todas, né. E é importante falar que esse projeto, ele está acontecendo através da Lei Paulo Gustavo, né, um projeto que, sem esse apoio, sem esse incentivo, realmente, né, que vem através do governo federal e do governo Rio Grande do Norte, a gente não estaria conseguindo realizar esse projeto. Então, assim, lá no arroba festival Sena Jovem tem todas essas informações. Só dá uma conferida. Tayhane, por fim, convida quem está em casa, né, para participar dessa programação. Ah, venham participar, né, assim, é um evento que ele é muito para fortalecer, né, esse protagonismo dos grupos e artistas jovens, que, às vezes, têm tanta dificuldade de estrear seus espetáculos, de estar ali apresentando, produzindo seus trabalhos. Então, assim, ter público, né, ter o pessoal da cidade chegando junto é algo que fortalece esses artistas, faz com que eles continuem produzindo, continuem trabalhando, né, uma troca de conhecimento também, porque tem as atividades formativas. Então, assim, cheguem junto, é para todas as pessoas, tem atividades para todas as idades. Então, assim, vai ser um evento muito acolhedor. Só chegar junto. Tayhane, obrigada pelas informações. E é isso, você que está em casa, participe, ou se conhece alguém que é apaixonado por teatro, ou quer enveredar por essa área, né, convida, pede para conferir no Instagram, né, toda a programação e participar desse evento tão bacana. O Armorial, movimento criado pelo mestre paraibano, Ariano Suassuna, celebra 50 anos com uma mostra comemorativa que percorre o país. E a partir desta sexta-feira, Natal vai receber a exposição, que tem visitação gratuita, até fevereiro de 2025. E Desenio Moreno esteve lá e traz mais detalhes da mostra, que exalta a riqueza da cultura nordestina. Nesta sexta-feira, a Pinacoteca do Estado recebe a mostra Armorial 50, que comemora meio século do movimento fundado pelo paraibano Ariano Suassuna. Aqui comigo está Regina Godói, coordenadora dessa mostra. Regina, o que é que vem a ser o movimento Armorial? O movimento Armorial, ele foi criado por Ariano Suassuna em um grupo de artistas na década de 70, e que tinha como maior mote a cultura popular em evidência, colocando as nossas raízes, a identidade brasileira, na questão da cultura popular. Essa cultura, ela teria uma fusão também com o erudito, para se tornar uma coisa mais abrangente. Na realidade, ele coloca, Ariano coloca que tanto o erudito quanto o popular estão em pé de igualdade, e que uma se alimenta da outra. E que isso que é importante, porque quando você dá um foco para a cultura popular, você valoriza, valoriza os seus mestres, valoriza a cultura como um todo, e valoriza o que é nosso, o que é da nossa terra. É um movimento importantíssimo para o Brasil, e não é estudado nas escolas. Então, a gente está nessa caravana, como o Circo da Onça Malhada, exatamente levando o Ariano e esse movimento brasileiro pelo Brasil. A Mostra já percorreu praticamente o país todo, e está chegando a Natal aqui. Com quantas peças fazem parte dessa Mostra? Nós temos, entre obras de arte e adereços, a gente tem 140 peças. Então, ela chega grande e poderosa aqui em Natal. Mas, pelo que eu sei, não é somente a Mostra, também tem conversas, tem palestras, não é isso? Isso, a Mostra, ela compreende três momentos. A exposição, que vocês ficarão com ela aqui durante meses aqui para visitar, então, venham visitar. Mas a gente tem os Diálogos Petrobras sobre Arte Armorial, que são as palestras, que vão acontecer 8 e 9 de novembro agora, então, no final de semana que vem. E também nós temos os Encontros Petrobras sobre Música Armorial. E aí a gente tem três encontros que vão acontecer de música, que vão acontecer em janeiro. Pelo visto, vocês dizem que vai ficar por um longo período. Fica até quando aqui em Natal? Olha, a gente abre dia 1º de novembro e encerra dia 2 de fevereiro. Então, tem um tempão para vir visitar. Quem quiser vir participar, como é que deve proceder? Ingresso, horário de funcionamento, como é que vai ser? Vai ser gratuito? Opa! Nós queremos todos aqui. O ingresso gratuito. Tem que retirar pelo Simpla. através da plataforma Simpla. O horário é de terça a sexta, das 8 às 17, e de sábado, domingo e feriados, das 9 às 16. Eu queria agora que você fizesse um convite para quem está em casa, para vir participar desse evento, que vai marcar a cultura aqui de nossa cidade. Olha, eu quero convidar, eu quero te encontrar aqui, porque essa exposição tem coisas maravilhosas. Venha, venha, venha entender, venha conhecer, venha se apropriar desse movimento que é nosso. É um movimento brasileiro, é um movimento que começa no Nordeste, que ganha o Brasil inteiro. Espero você. Você vai ver depois do intervalo informações sobre o Enem 2024 e dicas de relaxamento corporal para o dia da prova. Não saia daí que nós voltamos já já. A castração é a solução para o controle populacional de cães e gatos em situação de rua. Um casal de gatos pode reproduzir até 70 mil filhotes. O mesmo casal, com a sua doação para a castração, vai gerar menos 70 mil animais nas ruas. Castração é a solução. Faça a diferença pelo site www.uniompetbrasil.org O assunto agora é Enem 2024. Neste domingo, dia 3 de novembro, será o primeiro dia das provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Os cartões de inscrições com locais de prova já estão disponíveis na página do INEP na internet. Mas é bom que os candidatos estejam atentos aos documentos aceitos para acessar o local de prova. Tarsila Costa. Os estudantes do Ensino Médio que farão o Enem devem ficar atentos quanto aos documentos aceitos para identificação nos dias do exame, que será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro. Documentos digitais como o E-Título, CNH ou RG podem ser apresentados por meio do aplicativo gov.br. Também são considerados documentos válidos para identificação do participante, cédulas de identidades pedidas por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal. Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classe que por lei tenha validade como documento de identidade, passaporte, carteira nacional de habilitação e carteira de trabalho e previdência social impressa e expedida após 27 de janeiro de 1997. Já para o participante estrangeiro, é obrigatória a apresentação dos seguintes documentos de identificação oficial e original com foto. Passaporte, identidades pedidas pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados, carteira de registro nacional migratório, documento provisório de registro nacional migratório e cédula de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente emitido por Estado, parte ou associado ao Mercosul. Vale ressaltar que não será mais aceita a apresentação do boletim de ocorrência em caso de perda de documentos físicos. A decisão tem como objetivo garantir mais segurança ao exame. E seguindo aqui ainda falando sobre o Enem 2024, a gente recebe aqui no estúdio o professor de Educação Física, Leandro Medeiros, que está aqui para conversar com a gente sobre dicas de relaxamento, de alongamento corporal, que vão ser muito importantes antes e também durante a prova. Não é isso, professor? Bem-vindo. É verdade. Muito obrigado. É, tem que entender que é uma prova que dura bastante tempo, são cerca de quatro horas de prova, e aí você tem que ter uma preparação física adequada para aguentar todo esse tempo, até porque o desgaste mental vai ser muito grande. Então, se você já está treinando durante todo o período, excelente. Algumas dicas são importantes, como, por exemplo, não treinar muito pesado antes da prova, né, para não ficar mais desgastado, mas o pré-prova, né, e o pós-prova é tão importante ainda como continuar fazendo os exercícios. Então, alguns exercícios são muito simples, né, principalmente relacionados à respiração e alongamento corporal. O alongamento muscular vai ajudar ele a relaxar mais um pouquinho para poder fazer a prova de uma maneira mais tranquila, porque a gente fica muito tempo sentado, numa postura que não é adequada, corrigir a postura durante a prova não é o ideal. Então, o ideal é sustentar bem aquela carga para poder fazer a prova. A gente não pode desconcentrar durante ele. Vou passar alguns exercícios, eu acho que acaba ajudando bastante. Sim, com certeza. Então, se você vai fazer prova, né, e quer, né, fazer a prova com mais relaxado, a primeira dica que eu dou é tente dormir bem, né, porque daí você acorda melhor, e antes de fazer a prova, cerca de meia hora antes, quinze minutos antes, faça uma sequência de exercícios que faça você se alongar. Então, eu vou dar algumas dicas. O primeiro é muito simples, você pode começar relaxando a coluna, inclinando para um lado, inclinando para o outro. Quantas repetições? Você pode fazer, na verdade, não tem uma quantidade de repetições. Você faz o exercício e passa ali cerca de vinte a trinta segundos, tá? Coloca os braços para trás, estica eles, alonga a musculatura do ombro. Esperando nesses vinte a trinta segundos nessa condição. Espera vinte a trinta segundos, respira tranquilamente, puxa o bracinho lá na frente, né, vai alongar a parte posterior, as partes musculares que fazem a sustentação do pescoço, para o pescoço não ficar muito tenso. Pode alongar para um lado, sem puxar e sem forçar demais, só apoia o pescoço, a cabeça e relaxa o outro ombro. Faz de um lado, faz do outro lado, faz para cima. Você pode repetir isso duas ou três vezes de vinte a trinta segundos tranquilamente. Se você sentir que a coluna vai estar muito desgastada, faz exercício também para alongar a coluna. Você pode fazer antes de ir para a prova. Deita na cama, segura o seu joelho, né, segura o outro joelho, e gira o quadril para um lado e o ombro para o outro lado. Isso vai ajudar a relaxar, né, e faz a respiração tranquilamente. Durante a prova, você tem que tomar cuidado para não ficar fazendo muito alongamento, para o fiscal também, né, não suspeitar de você. Mas é importante sempre durante a prova fazer pequenos alongamentos, né. Como é que seria isso, por exemplo, a gente tem aqui uma cadeira, como é que seria sentado na cadeira? A pessoa já está lá com duas horas, duas horas e meia de prova. Está lá com duas horas de prova, o pescoço doendo, os homens doendo, dá uma relaxada, né, solta os braços para o sangue fluir, né, respira profundamente, solta o corpo, alonga a musculatura, né, que faz a flexão do punho, faz a extensão dos dedos, tanto para baixo quanto para cima, lembrar que o dedão também é dedo, puxa para lá, faz para um lado, faz para o outro, inclina a cabeça. Nisso aqui você não pode perder muito tempo também, porque se você perder muito tempo alongando, você não faz a prova. Mas pode fazer isso para tentar relaxar, relaxa os ombros, estica um pouquinho o braço para trás. Domingo, professor, que vai ser o primeiro dia da prova do Enem, também é o dia da prova de redação, né, as pessoas vão passar muito tempo também ali movimentando o punho. Tem um alongamento específico para isso? O punho, ele vai trabalhar tanto nesse eixo quanto nesse eixo, então é importante fazer os alongamentos, tanto nessa postura, né, com o braço reto, e na posição supinada, para baixo e para cima, tá? O que pode ser feito também é a mobilidade do punho, para você tentar deixar ele mais relaxado, e alongar os dedos, né, alonga os dedos, alonga os punhos, faz uma pequena força de compressão, para poder fazer o alongamento dessas musculaturas, e deixar a parte articular bem ativa, para poder fazer as provas. Você falou aí da importância também de se trabalhar a respiração, basta apenas fazer aquele exercício de puxar e soltar o ar? É um momento de tensão para algumas pessoas, onde o nervosismo acaba causando bastante dificuldade durante a prova. Tenta respirar normalmente, se você hiperventilar, hiperventila, é soltar o ar pela boca com maior força, tá? Faz uma respiração concentrada no momento ali em que você estiver passando de uma questão para outra, ou então depois que você fez aquela questão que é muito difícil, ou naquele momento você precisa parar para pensar um pouquinho sobre qual tema você vai escrever. Respira profundamente, enche bem o pulmão, estica a caixa torácica e solta lentamente. Isso vai fazer com que você relaxe um pouco mais. Tá aí, muito bom mesmo todas essas dicas, né? A gente espera que, através dessa nossa entrevista, ajudar os candidatos do Enem que vão fazer essas provas a partir de domingo, esse próximo domingo dia 3 e o outro domingo dia 10 de novembro. Então, professor, eu agradeço aqui muito a sua participação. Tem mais alguma dica importante que o senhor queira ressaltar? Boa sorte para todo mundo, espero que todo mundo faça uma boa prova, né? Dorme direito, leve água, né? E para poder fazer uma boa prova. É só essa dica aí. E para você também que nos acompanha, essa edição fica por aqui. Eu desejo um excelente fim de semana. A gente volta na próxima segunda-feira com outras notícias aqui da Câmara Municipal e também da nossa cidade. Desejo também uma boa prova a todos os candidatos do Enem neste domingo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho